I am the storm that is approaching Oi pessoal, aqui o Segata Sanchiro com mais um Primeiras Impressões barra análise para o canal Logos Gaming Hoje trazemos Prodeus Prodeus é um jogo de tiro na primeira pessoa, simultaneamente clássico e moderno Tem aquela estética anos 90, presente em Doom, Quake Alien Trilogy e jogos com baixos polígonos Respeita no entanto as convenções e jogabilidade modernas Uma jogabilidade extremamente elevada, na minha opinião O jogo é o seu próprio estilo Parece que vomitaram pixels em cima de objetos 3D É um exagero artístico de explosões e sangue, extremamente satisfatório Os inimigos são desmembrados e explodem numa chuva de sangue Parece violento, mas é simplesmente artístico Este jogo está muito forte Prodeus é viciante e satisfatório e o tempo voa quando estamos a jogar O que nos leva a querer jogar mais E o que é bom é que Prodeus não complica em termos de layout e de mapa Neste jogo temos que ser bons a matar, ponto Não é um jogo que te faça perder tempo Em puzzles e em caminhos secundários É um jogo que nasceu para ser jogado Embora também tenha os seus segredos escondidos Eu só joguei o modo campanha Mas para os mais masoquistas existem modos cooperativo e competitivo multijogador Assim como um editor de níveis totalmente integrado E um navegador de mapas da comunidade Eu provavelmente não vou jogar modos multijogador No entanto pesquisei, pois é fixe fazer menção E existem os modos Campanha cooperativa 4 jogadores Modo mata-mata 16 jogadores O modo mata-mata em equipa O clássico captura a bandeira E os modos de jogo personalizados A interface do jogo permite modificações de filtros e estilos de resolução Ao gosto do jogador Para que o jogador deixe o jogo com a sua estética favorita Por defeito, a resolução está em 360p Com a imagem a imitar uma TV de tubos Que são as definições que eu estou a usar neste momento A ação é frenética Com um arsenal de armas bastante extenso e potente Existem à roda de 30 espaços no ecrã das armas Eu já tive a oportunidade de usar as seguintes Soco, pistola, metralhadoras duplas, minigun, lança-foguetes e caçadeira Além destas armas que apanhei nos diferentes mapas Também existem armas especiais Que podem ser adquiridas com o minério especial que está escondido no cenário Apesar da estética retro, a reação dos inimigos aos disparos consegue ser muito orgânica Como podem ver na gameplay de fundo Eles repentam, ardem, explodem de forma fantástica e espalhafatosa A banda sonora do jogo está ao cargo de Andrew Ullschult E muda de forma dinâmica para acompanhar as ações do jogador Para dar aquela sensação de coordenação entre música e o gatilho Que nos deixa focados e a acertar tudo Em 4 horas de jogo Ainda não encontrei nada que não tivesse gostado Para ser honesto No entanto, este jogo é para continuar a jogar Se houver algo que muda a minha experiência ou opinião Farei menção no outro vídeo Desde já posso dizer que eu não sou vítima da nostalgia Pelo menos no que diz respeito a este jogo de estilo da primeira pessoa Eu não o joguei, na altura No entanto, por Deus Para mim, foi amor à primeira vista Os seus mapas simplificados não me fazem perder tempo E isso é muito importante para um gajo ocupado como eu O jogo é bonito, divertido e suficientemente único A estética de por Deus é muito agradável para mim A ressalva que faço é que sou do tempo da Playstation 1 A resolução 360p com filtro de TV CRT pode não ser para os jogadores mais novos Embora eu tenha gostado Para mim é uma estética bonita e nostálgica E complementa o estilo do jogo Pro Deus está no Game Pass E aconselho o jogo a todos os fãs de FPS e de jogos antigos Ou mesmo de FPS antigos Estilo Painkiller, Doom, Quake Espero que tenham gostado Se puderem deixem um like e subscrevam para mais vídeos Até à próxima e um abraço da névoa negra Uh! 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 Oh! Oh! Shhh Shhh Oh! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.